O Centro-Oeste tem seu time, novo futebol do Paraná Nós falamos da Adap que relembra nossas glórias De um passado que brilhamos e guardamos na memória A Adap enxergando pra ficar em nossa história Adap, 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 Adap Eu sou nada aqui com muito orgulho, com muito amor Eu sou nada aqui com muito orgulho, com muito amor Adap, Adap, Adap Eu sou nada aqui com muito orgulho, com muito orgulho O Centro-Oeste tem seu time, ele é o nosso orgulho Nós falamos da Adap que relembra nossas glórias De um passado que brilhamos e guardamos na memória A Adap vem chegando pra ficar para a história Adap, Adap, Adap Adap, Adap Eu sou nada aqui com muito orgulho, com muito amor Eu sou nada aqui com muito orgulho, com muito amor Adap, Adap, Adap 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 Amém.